Nesta sexta-feira, começou a valer a mudança no sentido da via da Rua Bias Fortes, que agora volta a ser mão única. A mudança irá facilitar o trânsito no local, rua localizada no centro de Camo do Rio Claro. Mais uma vez, a satisfação da Polícia Militar está aqui cientificando e orientando as pessoas e os condutores, no sentido que esta rua passou a ser uma rua agora de mão única e foi implantada aqui pela Prefeitura a sinalização. Então agora ela vai ser uma rua com fiscalização da Polícia Militar. Os órgãos competentes do município estão fazendo a sua parte, assim como a Polícia Militar, na questão da orientação. Não basta ter uma cidade bem sinalizada se não houver o respeito de ambas as partes, motorista e pedestre. Os condutores, os pedestres, devem respeitar essa sinalização, tendo em vista que aumentou muito o número de veículos e de pessoas aqui para essa rua da Rua Doutor Bias Fortes. A Rua Doutor Bias Fortes possui diversos comércios, tem também uma escola particular, causando assim um excesso de trânsito e complicações. A segurança das pessoas, principalmente dos pedestres aqui, que tem uma escola muito movimentada, tem comércio, então se viu a necessidade de colocar-se mão única aqui. Essa aqui é pela segunda vez que essa rua é de mão única para os condutores? Isso, esse projeto já foi implantado uma vez, porém não chegou a seguir em frente, ele teve que voltar atrás por questões, acredito eu, por falta de sinalização. Agora a sinalização foi colocada de forma correta e inicia-se lá na Rua Gabriel Santana e vai terminar aqui na Rua Doutor Tito Pereira. Então toda a Rua Doutor Bias Fortes está sinalizada agora como mão única aqui. Segundo o Departamento de Infraestrutura da Prefeitura, ao todo foram 19 placas de advertência e informação colocadas em diversos pontos da cidade. Abertura é um lugar tão menos humano para participar noites eários.